A minha vida é obra de suas mãos, a força que há em mim vem de ti Senhor O meu chamado vem do seu coração, aonde eu piso tem sua permissão O que eu posso cumprir sem o teu querer? O que eu posso fazer sem o teu agir? Rejeito a vaidade que houver, me uso Deus, eu sou teu instrumento Eu louvo, mas quem liberta é Deus, eu prego, mas quem salva é Deus Eu oro, mas em cura é Deus, sou apenas instrumento dele Eu enfrento, mas quem vai na frente é Deus, eu luto, mas quem vence a batalha é Deus Toda honra que existir, toda glória que houver, é somente do Senhor, pertenço a Ele A minha vida é obra de suas mãos, a força que há em mim vem de ti Senhor O meu chamado vem do seu coração, aonde eu piso tem sua permissão O que eu posso cumprir sem o teu querer? O que eu posso fazer sem o teu agir? Rejeito a vaidade que houver, me uso Deus, eu sou teu instrumento Eu louvo, mas quem liberta é Deus, eu prego, mas quem salva é Deus Eu oro, mas quem cura é Deus, sou apenas instrumento dele Eu enfrento, mas quem vai na frente é Deus, eu luto, mas quem vence a batalha é Deus Toda honra que existir, toda glória que houver, é somente do Senhor Nos faltos da terra, te louvarei, por onde eu for Te exaltarei, te adorarei, me uso Deus, eu sou teu instrumento Eu louvo, mas quem liberta é Deus, eu prego, mas quem salva é Deus Eu oro, mas quem cura é Deus, sou apenas instrumento dele Eu enfrento, mas quem vai na frente é Deus, eu oro, mas quem salva é Deus Toda honra que existir, toda glória que houver, é somente do Senhor Perfecionarei